Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, pessoal, tô de volta pra te atualizar, gente, das últimas enquetes aí, quem será o campeão do BBB22, hein, pessoal? PA, Artur Aguiar ou DG, gente? Na opinião de vocês aí, quem merece levar pra casa esse prêmio de um milhão e meio de reais, que é muita grana, né, gente? Não esquece de se inscrever no nosso canal também, ativar o sininho das notificações, tá bom, pessoal? Pra não perder nenhuma notícia, sempre quando tem coisa importante no BBB, eu trago pra vocês aqui, combinado, gente? Bora lá pras enquetes, então, deixa eu te atualizar aqui, vamos começar pela enquete aqui do nosso canal, mais de 11 mil votos aqui do nosso canal Coquinho Notícias, quem merece ganhar o BBB22? Escrevi errado, mas tá tudo bem, né, gente? Olha só, o Artur Aguiar, 78%, o PA, 16% e o DG, 5%, pessoal. Então, o Artur Aguiar disparado na frente aí pra ganhar esse BBB22, vocês acham que ele merece, pessoal, aí? Estão de acordo aí com a enquete? O Artur Aguiar merece ganhar um milhão e meio de reais, aí, vocês gostaram da participação dele no BBB? Entre ele, o PA e o DG, ele é um merecedor? Qual que é a opinião de vocês, hein? Gente, é o seguinte, vamos lá pra enquete UOL aqui também, a galera fez lá uma estimativa, né? A Artur Aguiar tá com 61%, o PA, metade, quase a metade ali, né, gente? 33% e o DG, 5% apenas. Gente, é o seguinte, vamos ser sinceros aqui, só se for um negócio muito maluco, né, esse negócio de BBB, mas improvável o DG ganhar, hein, gente? A disputa maior tá entre a Artur Aguiar e o PA. Lembrando o seguinte, né, pessoal, que todo mundo que é contra o Artur Aguiar, que não tinha votado ainda nos paredões aí, talvez vai tirar um tempinho pra ir lá votar no PA ou no DG, né, mas muito mais provavelmente no PA, né, gente? O que vocês acham, hein, gente? Olha, Artur Aguiar vai ser o campeão aqui pela enquete UOL. Agora vamos lá no canal Junogueira, já contei mais de 215 mil votos aqui, galera, olha só, muito voto, hein? Votos únicos, né, por sinal. Artur Aguiar tá na frente aqui também, né, 62% e aí o PA, 32%. A média, gente, tá dando aí o Artur Aguiar meio que o dobro do PA nas enquetes aqui, mas calma que tem mais enquetes que os resultados mudam, viu? E o DG, apenas 6% aqui nessa enquete, pessoal. Continuando aqui o nosso giro pelas enquetes, vamos lá para o Votalhada, gente. Pois é, o Votalhada, olha só, hein, Artur, PA e DG. O PA, galera, ele tá com 33%, como vocês estão vendo aqui na tela. O DG, 4,73% aqui pro DG, né, e o Artur Aguiar 61%. Artur Aguiar tá meio que quase o dobro, né, do PA, galera, que daria 66% se fosse o dobro, tá com 61%. A média das enquetes aí tá bem disparado, Artur Aguiar, um pouco menos que o dobro aí da pontuação, né, da porcentagem do PA. Então, Artur 61%, né, ganharia o BBB aí facilmente. O PA, 33% e o DG, 4%, pessoal. Então, até o Thiago Leifert chegou a falar. Lembrando que essa aqui é a enquete mais atualizada aqui possível do Votalhada, que eu trago pra vocês aqui, viu? Então, ó, a porcentagem é essa, gente. Vocês acham legal essa porcentagem aí, ó, 61% pro Arthur, 4,73% pro DG e 33% para o PA. Lembrando que essa enquete não é ninguém pra eliminar, nada disso. É pra quem vai ganhar um milhão e meio e ser o campeão do BBB. Todas as enquetes do YouTube mostram aí a vitória do Artur Aguiar. E tem também, gente, o canal WebTV Brasileira. Aqui tá meio que o PA na frente aqui, mas eu tenho uma teoria pra isso, gente. A Tati, né, sempre dá opiniões ali em relação ao Artur Aguiar, opiniões que não são, assim, puxando o saco dele, né? A opinião segundo a visão dela. Então, os fãs, quando é assim, eles não acompanham, né, gente, o canal. Eles vão acompanhar um canal que fala ali do Artur Aguiar da maneira que eles estão interpretando também o jogo dele ali, né? A Tati fala que ela é vitimista, dramático, tá sendo falso lá dentro, ator e tal. E aí, por isso que o PA tá na frente aqui, porque acaba influenciando o público que acompanha o canal, né? O público que acompanha o canal é um público que concorda ali com a linha de raciocínio dela. Por isso que eu acredito que essa enquete da WebTV Brasileira é um caso à parte. E eu sempre uso essa enquete aqui, ó, dos sites aqui, das enquetes dos sites que mostram aí o campeão Artur Aguiar. E olha, gente, por incrível que pareça, vamos lá pros motivos aí. Vou falar o motivo dos três aí que eles devem vencer. Primeiro, vamos falar o motivo que o DG deve vencer o BBB, galera. Pois é, ele que tem mais de 20 anos de carreira, né, gente? Ele já representou o Brasil no Emmy, o maior prêmio da televisão mundial. E agora ele tá aí, pode se tornar o 22º campeão do BBB, galera. Pois é, o DG, ele mal entrou na casa, ele já venceu ali a prova de imunidade ao lado ali do Arthur. Alguns dias depois, ele conquistou a primeira liderança do programa, junto com o Rodrigo, né? Que ficou aí com o título de anjo. Ele também foi o 13º líder da edição e também foi anjo, pessoal. Ele bateu na trave em mais uma série de disputas ali, quase conquistando mais títulos. Ele foi bem, né? Teve performance boa nas provas ali. Outra coisa, outro ponto positivo ali do DG é a família. Ele é casado há 13 anos com a psicóloga Carolina Brito, pai da Maria Flor de 10 anos e morena de 1. Frutos aí da relação com a Carol, o Douglas não consegue conter a emoção quando ele fala da família, né, gente? Ele é muito família e tal. Só que assim, galera, o Douglas, ele ganhou ali já dois carros no BBB, 60 mil reais de aluguel lá do Quinto Andar, né? Um dos carros ali vale 150 mil reais. Então, ele não tá saindo dali também sem nada, nada, né? Amizade com o PA e Scooby, galera. Desde o início do programa, o Douglas, ele criou um forte vínculo ali com o PA e o Scooby, que se tornou uma aliança ali no decorrer do jogo, né? Essa amizade chegou a ser homenageada, foi feito um vídeo lá no programa. Na verdade, foram chamados aí de três patetas, não faltou declaração de amor e também não faltou empenho nas provas ali. Eles estavam sempre ali nas disputas ali e sempre se davam bem, né, gente? O DG se mostrou leal aos amigos até o final e comentou a importância dos brothers aí pra sua trajetória na retrospectiva que teve, né? Só pro Arthur Aguiar que acabou dando aquela confusão, né, que o Arthur Aguiar saiu, ele meio que comemorou e aí acabou dando o que falar. Mas também ele não era tão próximo ali do Arthur Aguiar, né, gente? Ele jogou com coração também. O DG jogou com coração, ele tentava ali não combinar votos, né, gente? Mas chegou um ponto ali do jogo que ele teve, sim, né, que combinar os votos ali e jogar, porque senão ele tava só se ferrando ali no jogo. Ele também é uma pessoa leve, uma pessoa engraçada, né, faz dancinhas, piada. Ele foi um alívio ali na edição também ali. E o DG, isso aí seria um dos motivos aí que ele poderia vir a ganhar o BBB. O que vocês acham, hein? E agora, gente, vamos falar do Arthur Aguiar, os motivos aí que o Arthur Aguiar podem, né, que podem levar o Arthur Aguiar a ganhar essa edição do BBB, né? Ele tem muitos fãs, conquistou muita gente, mas também uma grande rejeição. Poucos dias antes da final aí, é fácil a gente dizer que o Arthur Aguiar é um dos favoritos ali pra ganhar, né, gente? E ele merece fechar o BBB como vitorioso na edição? Qual que é a opinião de vocês, hein? Ó, o que aconteceu ali com o Arthur Aguiar é que ele levou o jogo a sério desde o primeiro dia. Pro Arthur, o jogo deve ser jogado principalmente levado a sério enquanto esteve isolado dos demais ali, né, gente? Após ter sido falsamente eliminado, né? Ele criticou a postura da galera ali que precisavam aí entrar no clima de jogo e tal. Ele falou que o povo tava parecendo colônia de férias lá quando ele saiu. E é verdade, né, gente? Ele já demonstrou que não temeu enfrentar paredões aí contra pessoas fortes ali, especialmente a Jade, né, gente? Que bateu de frente e saiu ali. E ele também parece seguir bastante o conselho, fuja do paredão, sempre contando votos, pensando em jogadas e procurando ir bem ali. Não é verdade? Ele mostrou que sabe argumentar ali nos jogos da discórdia, né? Ele acabava sempre se pronunciando, falando bem ali. Isso aí contou bastante a favor dele, né, teve embates ali com a Jade, a Laís, o Gustavo e a Lina. Ele acabava sendo bastante elogiado ali, falavam que ele fala super bem ali. E sem falar a torcida que ele foi conquistando no meio do caminho, né, gente? Uma torcida aí, uma simpatia, uma empatia das pessoas. Muita gente começou a gostar do Arthur Aguiar ali no jogo, né? Conhecida como padaria, os admiradores dele. Vocês gostaram, gente? Muita gente fala que ele jogou sozinho, que ele sofreu lá, tem gente que fala que porque ele é ator, ele é duas caras. Enfim, qual que é a opinião de vocês aí, gente? Vamos ver, né, como que vai ser essa grande final. E agora vamos falar do PA, pessoal. Por que o PA merece vencer o BBB 22? Qual que é a opinião de vocês? Vou te dar alguns motivos aqui por que ele merece vencer. Aos poucos dias aí da final, né, gente? É seguro dizer, né, que a galera aí tá com uma chance muito grande de vencer. E um deles é o PA, ele que tem 23 anos apenas, é pai e ainda tem uma promissora carreira como velocista pela frente, né, gente? Vamos relembrar a trajetória dele. Ele arriscou bolsa e campeonatos pra mergulhar aí no BBB, galera. Pois é, a vida de atleta no Brasil não é fácil. Por mais de uma vez aí no confinamento, né, ele revelou aí algumas dificuldades. Que é aí essa vida de velocista, de competidor, né, os patrocínios que vêm nem sempre vêm em uma bolsa atleta dada pelo governo de R$ 1.850,00 por mês, pessoal. Benefício que foi cortado depois que ele entrou ali na casa. Ele ganhava esse valor aí, né, pra fazer os treinos ali e tal, representar o Brasil. O Ministério da Cidadania decidiu suspender a bolsa do PA por ele conquistar a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Ele recebia esse valor aí, mas ao entrar no reality, a Secretaria Especial do Esporte entendeu que ele não está cumprindo o programa anual de treinamento. Seu pai, o também velocista Carlos Camilo, lamentou a suspensão aí, gente. Pois é, conquistou fãs de primeira, né, constantemente ele foi elogiado ali pela aparência, ele conquistou uma torcida aí. Muita gente falava que ele é um cara boa pinta, um cara bonitão ali no jogo e tal. Muita gente se agradou aí e ele é simpático também, né. Em todos os paredões que ele foi, gente, ele saiu ali praticamente livre aí de ser eliminado. O maior percentual que ele recebeu foi na disputa ali com o Lucas, né, gente. Na décima semana ele recebeu 4,41%, muito pouco, né. Já na votação que saiu a Eslovênia, o PA ele recebeu apenas 1,19, gente. Ele não fugiu do romance também, né. Tinha quem não quisesse se envolver com ninguém. Ele acabou se envolvendo ali com a Jade e os dois acabaram ficando e tal. Isso aí acabou gerando bastante interesse nas pessoas aí, bastante empatia, né, pelo PA. Ele foi altruísta. Pois é, naquela situação, naquela prova ali da liderança, ele acabou ali deixando de lado ali de ganhar o líder. Entregou a liderança pra Alina, né, pessoal. Depois acabou se lascando, foi indicado, né. Foi indicado. Depois ele ficou bravo com a Alina. Falou que foi uma coisa muito ruim que ela fez, né. Uma traição. Mas, enfim, acabou que deu o que falar, mas foi uma atitude nobre aí do PA. E também ele não fugia aí dos embates aí, né, pessoal. Sempre quando tinha alguma, como é que a gente pode falar, alguma conversa ali, algo pra ser resolvido, ele não fugia sempre, tava conversando e tal, se alterava, né. Ele gerou ali um conteúdo, sim, ali no BBB, nos jogos da Discord. É como competidor ali das provas também, sem falar, excepcional. Ele se entregava muito ali no jogo, né. Ele é um atleta, né, gente. Um psicológico muito bom, provas de resistência. Ele foi bem ali no jogo. Então, esses seriam um dos motivos aí pro PA ganhar, né, gente. Por ele não ter tanto dinheiro, né, por ele ter o filhinho dele. Ele é um cara simpático, um cara bacana. Não teve nenhuma atitude polêmica lá no BBB que desabone ali as qualidades dele. Muito jovem ainda. Cara boa energia, um cara bacana. E fiel ali aos amigos ali, ao Scooby, né, que ele gosta bastante, ao DGA e tal. Comentem aí a opinião de vocês aí, tá bom, gente? Lembrando que esse aí, esses pontos que eu falei, são coisas positivas, né. Claro que teve coisas ruins também. Mas esses aí são os motivos que a pessoa merece ganhar o BBB. Cada um, falei os motivos aí. Vai que vocês mudam de ideia, né. Tô ficando por aqui. Vou deixar mais vídeos aí na tela. E até o próximo vídeo, hein. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.